O Presidente da República acompanhou, no início da noite de hoje, a votação e subsequente aprovação pela Câmara dos Deputados do regime de urgência para o projeto de modernização da legislação trabalhista. O resultado obtido na votação, 287 votos favoráveis, traduz ampla maioria e um firme apoio do Congresso. Anote-se que o número daqueles que se manifestaram a favor ou contra foi de 432 parlamentares, portanto, quase 70% de apoio. A aprovação da urgência indica uma sintonia entre o Executivo, o Legislativo e a sociedade brasileira em torno da necessidade de aprimoramento dos marcos que regem as relações de trabalho em uma economia que volta a crescer. A aprovação do projeto hoje soma-se à aprovação, na noite de ontem, do texto base que cria o regime de recuperação fiscal dos estados. Ambas confirmam a solidez da base congressual do governo e seu compromisso com o conjunto de medidas que, discutidas e aprovadas ao longo dos últimos meses, já foram capazes de tirar o Brasil da mais profunda recessão de sua história. O Presidente da República agradece às deputadas e aos deputados pelos votos dados a favor de cada uma dessas medidas. Muito obrigado, boa noite.